Se de repente Deus me levar Embora daqui para outro porto Eu te peço para não chorar Que para ti eu nunca estarei morto E quando precisares de abrigo Estarei contigo neste momento E o teu sorriso levarei comigo No meu coração e no pensamento Mas se de repente Deus te levar embora De surpresa para longe dos meus braços Eu te peço me avisa na mesma hora Que longe de ti eu não sei o que faço Manda um recado em pensamento No mesmo segundo em que ele te levar Que eu te prometo neste exato momento Irei embora sem demora para te encontrar Mas se de repente Deus te levar embora De surpresa para longe dos meus braços Eu te peço me avisa na mesma hora Que longe de ti eu não sei o que faço Manda um recado em pensamento No mesmo segundo em que ele te levar Manda um recado em pensamento Que eu te prometo neste exato momento Irei embora sem demora Irei embora sem demora para te encontrar Mas se de repente Deus te levar Mas se de repente Deus te levar De surpresa para longe dos meus braços Eu te peço me avisa na mesma hora Que longe de ti eu não sei o que eu não sei o que faço Manda um recado em pensamento No mesmo segundo em que ele te levar Que eu te prometo neste exato momento Irei embora sem demora para te encontrar Manda um recado em pensamento